Fala aí minha toropa, começando o calendário semanal Hoje rapaziada chegou, Tolkien Royale trazendo essas novas skins de armas, beleza família? Trazendo essa skin da XM8 e essa skin da nova 12, 12 lança e tem um negócio de lança também Hoje chegou esse evento de recarga novo né família? Dia 3 está chegando um novo evento também, dia 3 também está chegando um novo ouro royale especial aí Trazendo skin de armas, eventos do Homem-Aranha dia 3 aí ó, pra você conseguir tokens Dia 5, mais eventos grátis, dia 7 família, novo diamante royale feminino aí ó Trazendo dia 7 uma prancha de graça e dia 8 no evento, evento trazendo essa roupa que já veio né família? Essa katana aí também que já, acho que se eu não me engano já veio pro jogo Mas é isso família, infelizmente não chegou, tipo não chegou nada do tipo hoje, tipo assim hoje Não chegou nem dentro do jogo nenhum banner mostrando que vai ter alguma skin do Homem-Aranha né? Da parceria, mas é isso família, esse foi o calendário semanal Deixa o seu gostei, comenta de qual evento que você gostou, tá ligado? Segue nós família, compartilha e curte o vídeo, fechou? Muita gente chega e não curte o vídeo, tá ligado? Mas curte o vídeo aí família, segue nós, compartilha E é isso rapaziada, vamos que vamos, tamo junto é nóis e fui E é isso rapaziada, vamos lá